Alucindo Maranhão esse sujeito coletivo é aquele que chamam de Flapres não tem a menor ideia de quem seja, eu sei que não dá pra ser assim o cara entrou lá falando como se fosse o chefe da torcida, então tem que estar ali gente, é coletivo é de imprensa coisa vergonhosa, Thiago Nascimento boa noite, Bruno Henrique é titular Luiz Araújo pode ser ótima peça, sem dúvida, o Bruno Henrique gente, é assim, porque ele não está começando jogando você tem que entender, o cara ficou parado quase um ano, dez meses contusão muito séria, até sem ritmo aos poucos ele vai ser mais, o Brasil está usando ele direto, mas está usando bem, em momentos do jogo, não se iludam, se o Bruno Henrique estivesse em campo no primeiro tempo, ele ia ter as mesmas dificuldades que os colegas dele tiveram, no segundo o jogo já é um pouco diferente, o Flamengo conseguiu empatar antes dos dez minutos, aí os espaços começam a aparecer ele começa a se sobressair faz o gol quatro minutos em campo, aí tem campo pra ele fazer algumas jogadas tem essa jogada com o Luiz Araújo, enfim mas muito legal vê-lo marcando de cabeça esse gol o São Bruno Henrique é sensacional, aliás em cima do do Fernandinho, a jogada do gol, e o gol do final da Libertadores, também do Gabriel, foi em cima do Fernandinho, Flamante voltando a ser membro do canal, tinha abandonado a gente, Flamante o Zezé também com a gente o Iago Iago Nery Leite, boa noite o lance foi normal, o Puga demorou a executar a ação o Flamengo foi dominante, quase não permitiu a chance ao Atlético, jogo sempre duro, confronto está aberto, concordo, também acho que é normal o que eu quero dizer, sempre pra não deixar dúvida no Brasil esse tipo de falta é marcada sempre aquela eles resolveram marcar e marcou um monte de faltinhas que não são faltas é isso que eu falo, agora eu concordo não marcaria falta nenhuma ali, pra mim o erro é do Puga gostei Flamante Henrique da atuação do Davi Luiz, achei que foi bem de novo, cometeu um erro ali no final, numa bola que ele tentou rebater de volta pro Ayrton Lucas e bateu no rosto do Canobi e na sequência a bola foi pra fora ali ele errou, mas foi o único erro que eu me lembro que ele tenha cometido na partida o lance do gol sem sua participação do gol do Atlético Erlon Souza na soft open dessa semana eu vi vocês falando muito de times vetando árbitros os times realmente tem esse poder isso era comum no passado, hoje é mais difícil o veto ele era liberado o cara era na Federação Paulista, Carioca olha, eu não aceito esse árbitro mais prejudicou meu time, o cara não habitava mais José Marçal Filho foi um árbitro que habitou a final do Campeonato Carioca de 1971 e eram pontos corridos ali naquela fase do campeonato o Fluminense enfrentava o Botafogo o Botafogo jogava pelo empate o Fluminense ganha de 1 a 0 e esse gol da vitória é marcado pelo Lula ponto esquerda e na jogada tem uma falta do lateral Marco Antônio Marco Antônio que foi campeão do mundo como reserva na Copa de 70 no goleiro o Birajara Mota do Botafogo bola cruzada o Birajara sai pra fazer a defesa e ele é empurrado deslocado pelo Marco Antônio e aí o Lula ponto esquerda entra e faz o gol que deu a vitória e o título ao Fluminense o Botafogo ficou revoltado e o Marçal ficou anos e anos sem apitar jogos do Botafogo mais de 10 anos 15 anos nem me lembro foi muito tempo sem apitar jogos do Botafogo acho que uns 10 anos e aí até que um dia ele apitou acho que um Botafogo e Vasco aí muito se falou não, o Marçal apitar quer dizer, quebraram o veto de alguma maneira isso acontecia esse é o caso assim que eu me lembro mais famoso mas era muito comum os repórteres falavam abertamente é, hoje pra esse jogo Vasco e Flamengo não podem apitar fulano vetado pelo Flamengo Beltrano vetado pelo Vasco então apita o ciclaninho aqui era muito comum hoje o tipo de veto não existe mais a não ser se for um veto de bastidor sabe, o dirigente conseguir pressionar e alguém aceitar mas oficialmente isso desconheço que exista tá Thiago Nascimento o time que não perdeu o time que não perdeu perdeu mais um é verdade isso aí é uma coisa que eu brinco muito lá no na Jovem Pan lá no Bate Pronto com o Pilhado o Thiago Aismar ele fala ah, o Palmeiras não perdeu o Palmeiras perdeu nos últimos nove jogos o Palmeiras perdeu quatro ganhou quatro e ele patou um ou seja tá colecionando derrota todo o time vai ter uma fase mais difícil e o Palmeiras não está numa fase boa comprovadamente hoje foi merecidamente batido pelo São Paulo que foi superior buscou mais a vitória e mereceu vencer um belo gol do Rafinha desviou no Luan mas o gol é do Rafinha chutou no gol o Anderson Cardoso se o Puga Juvenil cai ele marca a falta é, tem isso Anderson se o Puga cai ele marca a falta bem observado Anderson eu não tinha pensado nisso olha só é verdade eu não tinha pensado nesse detalhe parabéns pela observação era só ele cair se cai mas como ficou em pé seguiu na jogada tentando ainda impedir o gol do Canóbio ele não marcou é isso mesmo caiu ele dá talvez tenha sido isso mesmo alguém vai ter que ensinar o chileno que assim tá mais na Itália não bonitão aqui quando for assim você cai é brincadeira claro que eu tô brincando com a situação ironizando porque porra é uma piada isso Milton César Lima o Flamengo vai jogar no campo do Palmeiras e Atlético ambos sintéticos vai estar adaptado pro segundo jogo cara eu acho que nenhum time se adapta totalmente em um ou dois jogos assim há uma diferença sim aliás eu fiz uma postagem no meu blog essa semana sobre essa questão porque muita gente tá falando bota sintético do Maracanã o Flamengo não aceita uma das razões o Bruno Espílio eu escrevi por conta até disso o Bruno Espílio que é o diretor de futebol na apresentação do Luiz Araújo essa semana ele foi muito enfático ele disse claramente olha contudo de mais jogadores recuperação é mais lenta a gente não vai colocar sintético tá fora de constatação para o Flamengo o Maracanã não vai ter sintético se depender do Flamengo claro então assim aí você vai ver aí eu fiz uma rápida pesquisa e tal o Maracanã tem um problema no gramado muito sério mas é um estádio que tem 43 jogos 44 jogos 43 conheço de hoje já nesse ano muito mais do que os outros clubes que não tem tem estádios com 18, 13, 15 jogos no mundo inteiro os grandes estádios ninguém tem 40 jogos numa temporada que tá na metade ainda na metade é muito jogo é muito jogo do Maracanã porque joga o Flamengo e o Flamengo até o Vasco já andou passando por lá então é muita partida o gramado não aguenta o gramado não aguenta porque hoje os rigores com os gramados eles são maiores mas a discussão está crescendo na Holanda por exemplo estão proibindo o gramado artificial nos jogos da Eldivis que é a primeira divisão holandesa a partir de 2025 tá esse ano que vem vai ser o último que eles vão aceitar por conta também de lesões e tudo mais fizeram estudos lá é uma saída mas também tem efeitos colaterais eu não sou contra o gramado sintético não sou um especialista que possa falar sobre isso sou médico especialistas podem falar mas ouvindo pessoas e tudo mais eu vejo também que o sintético não é uma solução e acho que a adaptação a esse tipo de piso não acontece em um ou dois jogos mas acho que os times hoje estão mais acostumados que vira e merda estão jogando nesse tipo de gramado os demais acabam se habituando e conseguindo jogar de uma forma um pouco mais espontânea mas eu acho que o sintético ainda não é uma solução definitiva para o futebol não por acaso como até o próprio dirigente do Flamengo falou nessa coletiva você não tem gramado sintético nas principais ligas na Holanda inclusive eles aceitaram e só tem times menores times pequenos por conta da questão climática lá da chuva frio então era mais difícil mas agora estão impondo para que deem um jeito e todos tenham gramado natural tá o Matheus Rojai que é torcedor do São Paulo está sempre com a gente aqui o Matheus opa cadê o Matheus mandando sua mensagem o time chorão chorou de novo hoje eu não vi porque eu estava acompanhando o Flamengo e Atlético mas parece que teve mais reclamação vou me informar daqui a pouquinho sobre isso Copa Cômica com a gente também valeu membro do canal o Emerson enfrape sempre conosco o que é o Arrasca o Gringo põe a bola com a mão onde ele quiser ele é foda e outra coisa foi falta do Pulga é a opinião aqui do Emerson falamos já sobre os dois assuntos o João Paulo Medeiros é novo membro do canal o Marcos Aureli também obrigado aos dois pela participação no clube de membros o Jônatas Carvalho não foi brilhante mas foi o time mais maduro não se desesperou como em outros jogos que saiu atrás do placar excelente live hoje do clube de membros aliás foi ótima live hoje do clube de membros e por mérito dos companheiros membros do canal que participaram foi bem legal eu acho cara que Jônatas que essas partidas difíceis vão ser vencidas quando vencidas dessa maneira Flamengo e Racing foi assim hoje foi assim o torcedor não pode achar que vai ganhar todo mundo dando pancada e goleada aquilo que eu lá eu acho que tem tanta coisa